Claro os seus direitos hein Tu tem o direito de sentar, tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar, de quicar, de rebolar Tu tem o direito de sentar, tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar, de quicar, de rebolar Você também tem o direito de ficar caladinha Ficar caladinha, ficar, ficar caladinha Ficar, ficar caladinha, caladinha, caladinha